Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Uma boa dica para você que está em Tapes, você que mora aqui em Tapes e quer ter produtos de qualidade, é aqui na loja exibida. Por quê? Aqui na exibida tem todas as linhas, seja da praia, seja do trabalho, seja do dia a dia. Você consegue ter aqui na exibida ótimos produtos, inclusive com preços que cabem no seu bolso. Por exemplo, para esse carnaval, a gente vai começar pela praia então. Moda praia está aqui, toda a linha de moda praia, você confere no fundo também mais biquínis. Produtos de beleza. Vamos para o carnaval. Colares, max brinco, uma rasteirinha. E depois, para voltar para o trabalho, pós carnaval, voltar para o dia a dia. Tem um belo óculos para o seu dia a dia. E essa bela mochila que você compra aqui na loja exibida, na Avenida CIS Brasil, número 602. Aqui na exibida, além dos produtos de praia, do dia a dia, você também tem os cosméticos, tem também os acessórios que você precisa. E todos esses produtos na loja exibida, na CIS Brasil, número 602, na sala 102. Facinho de encontrar, aqui no centro da cidade você encontra a loja exibida.